Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês outro vídeo dessa Lancia CMC, a Lancia D50 1955, para mostrar para vocês a arte do motor. Essa Lancia foi pilotada por Alberto Ascari no Grande Prêmio de Mônaco de 1955. A Lancia D50 era um ambicioso projeto desenvolvido por Vitório Jano em 1954 e, como sempre, a CMC produziu esse modelo com muita precisão nos detalhes. O motor, como vocês podem constatar, tem todos os cabos e tubulações e ele foi posicionado fora do centro para melhorar a distribuição de peso e para permitir um centro de gravidade mais baixo. Em seu primeiro evento, a Lancia D50 fez a pole position e a volta mais rápida da prova, não vencendo a corrida por uma falha na embreagem. Durante sua vida em competição, a Lancia D50 participou de 14 corridas no Campeonato Mundial de Fórmula 1, vencendo 5 e sendo campeã do mundo já como Lancia Ferrari em 1956. Nós retiramos a tampa do motor para que vocês possam ver e a precisão na reprodução dos detalhes no motor é impressionante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando esses detalhes e, em breve, vamos mostrar mais vídeos de outros modelos. Obrigado por assistirem! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus